É, solidariedade agora é o momento que nós vamos acompanhar, porque foi um sentimento base que uniu pessoas e pessoas que não se conheciam, né, em prol de uma boa causa. A ideia foi levar um pouco de dignidade e atenção a moradores que estão em situação de rua no centro da capital. Nós acompanhamos, vamos ver. Esta é a terceira vez que voluntários do projeto Nós na Rua se reúnem para garantir aos moradores em situação de rua uma refeição no dia de Natal. A ideia é estar fortalecendo o vínculo com essa galera e estar procurando formas de estar tirando essa galera da rua, fazer com que essa galera retome o vínculo com a família, que eles tenham um pouquinho de dignidade, que eles tenham um pouquinho de respeito. O diferencial deste ano é que os voluntários, cerca de 10 pessoas, se conheceram através de um grupo de WhatsApp e se prontificaram a ajudar. Apareceu um monte de gente querendo cozinhar, querendo estar participando da ceia na cozinha, na rua, como está essa muvuca, mas ninguém se conhecia. Cada um ajudou da forma que podia. Eu ajudei no preparo das marmitas, na organização, na logística ali. Para este pequeno grupo foi dia de construir vínculos com uma nova família. Já faz alguns anos que eu tenho vontade de fazer isso e é muito gratificante. É a gente que está ganhando presente, pode ter certeza. André faz parte do movimento social nacional com a população em situação de rua e destaca a importância de iniciativas como esta. Todos que estão aqui na rua hoje têm uma família, né? E a própria ausência da sua família está longe por problemas sociais ou então brigas. Esse papel aqui hoje não é só o alimento, mas sim o carinho que esse grupo traz. Durante todo o dia foram entregues cerca de 400 marmitas na grande Florianópolis, além da doação de peças de roupas. Quem por um momento se sentia só no dia de Natal, ganhou alimento, conforto e atenção. Levantam cedo, vêm aqui trazer esse alimento, essas roupas, é bem de coração mesmo. Fica agradecido. Nossa, muito agradecido, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.